São Paulo é o quinto produtor de melancia do Brasil. Está atrás do Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Pernambuco. O estado é responsável por cerca de 54 mil toneladas da fruta por ano, segundo o IBGE. A maior parte vem de Itápolis. A safra está concentrada no segundo semestre e em 2019 não teve bons resultados. Sem irrigação, a plantação de ciclo curto de 90 dias dependia da chuva, que não veio nos meses de setembro e de outubro. A maior parte dela é água. Então, se tiver água no solo, ela vai crescer. Há alguns dias atrás, o pessoal que plantou por primeiro na safra, teve uma média em torno de 11, 12 quilos de média de fruta. Depois, a partir da volta dessa chuva, começou a ter em torno de 15 quilos de média. Então, praticamente a água é tudo. É a água que vai dar peso e vai dar produção na área, na roça. O resultado da menor oferta e maior procura, principalmente no final do ano, é reajuste nos preços. Para se ter uma ideia, o quilo que chega em média a 40 centavos durante a safra, neste ano, chegou a R$ 1,00. De olho na valorização, o Euclésio não deixa de colher nem com o solo úmido da chuva. Usou até trator para puxar o caminhão. Um dia de chuva desse aqui, o certo não é nem ter vindo na roça. Mas o cara quis carregar um caminhãozinho pequeno, nós pôs ele aqui no meio para tentar tirar. Nós não podemos perder, não, porque o negócio está caro. Está difícil. É para aproveitar o preço bom? Aproveitar o preço bom e não pode perder na roça de jeito nenhum. O negócio está arriscado demais mesmo. O agricultor está satisfeito não só com o preço. Ele arriscou plantar mais tarde e a produção foi positiva. Dentro da média de 40 toneladas por hectare com frutas de 15 quilos. Eu vim acompanhando as previsões lá atrás e era um ano meio curto de chuva. Ia começar a chover mais para o final. E a turma, o pessoal que planta, eu estava vendo também que estava tudo focado mais cedo. Então foi aonde que eu falei assim, eu vou arriscar plantar um pouco mais tarde, no final de setembro. E eu sabia que eu ia trombar com a chuvarada na colheita. Mas precisei arriscar porque, e onde foi que deu certo? Graças a Deus, deu tudo certo. A melhor rentabilidade é importante para melhorar as margens em ano de maior custo no cultivo da melancia. Entre os desafios estão as pragas que transmitem viroses e fungos no período de chuva. Problemas que exigem uso contínuo de produtos químicos. Fazer o monitoramento na área, vendo essa parte de pulgão, tripse. Porque a partir disso daí vai ser o futuro da sua roça. A partir da produção, no caso. Se tiver nessa virose, você não vai ter fruta. Então quanto mais pesadil você tiver, mais produção, mais fruta de qualidade você vai ter na sua área. O fungo prejudica principalmente nas ramas. Começa a pegar em folha, rama. E a rama é a que dá força para o fruto desenvolver, para crescer. A partir disso daí, tiver com alta incidência de patógeno na área, vai pegar no fruto. A área praticamente vai perder essa fruta aí na fase final. Se a fruta se desenvolve, o cuidado não para por aí. Esses papéis colados servem para que o sol não queime a casca e diminua a qualidade visual. Importante na hora da venda na cidade. Ela começa a entrar no ponto de maturação. E nesse ponto, ela começa já a queimar por conta do sol. Ela vai desenvolver, vai ainda, mas se você não tiver que colocar um papel ali, você vai perder muito na qualidade da fruta. Onde você vai ser mandado embora essa fruta. Isso perde a qualidade, perde a produção e, consequentemente, a produção vai ser menor. O produtor rural estima que gastou nesta safra cerca de R$ 8 mil por hectare, contra R$ 5 mil em anos passados. Está muito caro. Tudo acompanha o dólar e eu não sei o que está acontecendo com o país nosso aqui, que, infelizmente, está difícil de dar um risco muito grande. E não só a melancia, né? Tudo que é plantado hoje aqui no Brasil nosso aqui está complicado. Outra dificuldade enfrentada pelos agricultores da região é que não existem áreas exclusivas para a melancia. A terra é arrendada. Euclésio planta em 36 hectares e não consegue ampliar o número pela concorrência com culturas como milho, a soja ou amendoim, também usadas para a renovação do solo. Tem que pegar bem antes, ir atrás, conhecer todo mundo, conversar e pagar o que eles pedem, né? Porque, senão, não pega mais não. A cana aqui atrapalhou bastante nós, né? E aí E aí Obrigado.